Música Fala rapaziada, beleza? Wolfe aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui na Mente com uma sériezinha de Pokémon 1 Caraças, falhou uma voz, mano Caraças Se eu tivesse com a skinzinha de menina hoje em casa Não, hoje eu tô com a minha skin finalmente de verdade A minha verdadeira Não tá de menina? Não Mano Não tá de menina? Eu tô com barba Mulher barbada E bom galera, na última vez O Cásio ganhou de mim O Nióbulo ganhou de mim Também o Nióbulo foi cagado, né? Pelos vistas Não, o Nióbulo pegou os três cães lendários Só pra ter uma noção, cara Caraca, também desce-lhe os números pra ele pegar? A culpa foi tudo Mano, eu só tava falando assim O Nióbulo pega não sei o que Ele Ele dando aquela risada dele, sabe? E eu Mano Mano Tá, cara, você quer começar pegando ou eu pegando? Vai Vai, eu começo então Então vai Um 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 sempre é bom Tenho sem certeza que ele colocou um pouquinho um bom nesse Ai, meu Deus do céu Tá Um Pega o segundo da terceira fileira Segundo da terceira fileira É irado Tá Mano É essa risadinha que o Nióbulo começou, velho Pega o último O último? É O último Olha, eu vou te dar um spoiler Perga Perga aí tu, mano Mano Mano, por que você sempre faz essa piadinha? Tu também faz essa piada comigo? Não, eu nunca faço essa piada com você Mentira Faz assim É bom ele não ter o rest Não vou ficar bem triste Tá Vai Pega o segundo O segundo? Ah, mano É ruim? É O segundo e o primeiro da última fileira Vai O primeiro Mano Tá com o Pokémon bom? Vai Pega mais de um Então Achei foi seis, não é? Não Falta um Falta um Então pega o O terceiro, vai Ah, bonzinho Bonzinho Vai, você Vai Fala logo Sou eu? É Tá Pega o segundo Pegar o quinto Pegar o quinto Um, dois, três, quatro Tá Pegar o quinto da última linha Oh, sério Se eu pegar a Storm hoje Eu juro que eu vou me matar Eu vou Juro, juro, juro Pega o quarto da penúltima linha Da penúltima linha? Sim Oh, todos os Pokémon Vai E pega o primeiro da terceira linha Falta mais um Primeiro Da terceira linha Da terceira linha e mais um, vai O último da segunda linha O último da segunda Final do rolê, vai Vai, bora Vai, vamos Vai Marcos É sério? Ah, vai te lixar, mano Já fui Ah, deve ter ido, sim Vamos ver Eu não conheço o mundo dos meus ataques do Luger, mano Eia, mano Ah, tô lixado Não Você não tem de recuperar a vida? Não Pronto Bom, Luger, eu te amo, Luger Eu gosto Olha aqui, olha aqui como saiu Mano Ela é a revolução do Digipof, é? Não é? Não, não, não Esta é uma Clefairy só É a do coisa, né? É a evolução da Clefa Agora Ela é da enfermeira, não é? O quê? Ela é a enfermeira Pelo menos isso eu posso fazer Você não tá pagando de zoeiro, né, caso? Mano, eu não conheci este ataque Ela recupera a vida Lol Você não tá pagando de zoeiro aqui no meu vídeo, né? Tô pagando, sim Mano, vai matar logo, vai Por que que não tem efeito o ataque depois que eu tô nela? Não sei Mano, se ele recuperar eu vou ficar muito triste Pelo menos eu tô até tirando um pouquinhozinho de vida Mano, eu odeio Pokémon que recupera a vida, velho Mano, eu tenho certeza Mano, eu tenho um chance, velho Você é fosta Não fosta Não, eu não fui Não fosta Mano, o Lugia é muito OP, Casio É OP mesmo Tá, acabou meus ataques do coisa Que bom Ataca Boa Não atacou O Lugia só levou três E o Lugia já levou mais um Boa viagem Este é estu Yeah, eu matei o Lugia Ah, mano, tu não tem Mano Mano Que Ah, mano Pelo amor de Deus Ah, você tira muito mais vida que eu Sai fora, vai Sai fora, sai fora Mano Você não tem o Rash, né, mano Fala que você não tem Ah, mano Yeah Próximo Mano, eu tava a mesma vez que tu ia soltar mais um lendário, mano Pelo amor de Deus, mano Nossa, que isso Já leva três o Snorlax Já leva três o Snorlaxzão Mano Já leva quatro o Snorlaxzão Vai, beleza Dá um bicudo na boca dele Vai, fica da mãe Perdi, fiquei sem ataque Boa Ai, eu morri Não tinha Fiquei sem ataque Caraca, o Snorlaxz Levou três na minha time, velho Três E foram dois lendários Nossa, é verdade Vai, o que vai escolher aqui? Que ele vai ser Tchau, Blazing Próximo Tchau, Arcanine Ganhei Meu Deus do céu Só falta isso Vai Opa Boa, Scissor Boa, Scissor Vai Tchau, Scissor Tchau, Scissor Deixei a minha arma secreta Para o final Nem tinha um MT, não Tu usaste as tuas lendárias Logo do primeiro Meu Deus do céu Quer tomar um chute, Cássio? Não, agora não Mas vamos fazer aquele negócio Então, você fala o Nuro de 1 a 6 E a gente vai batalhar 1 contra 1, vai Tá bom, peraí Deixa eu só comer aqui um pouquinho Porque tá complicado Chora pro Cássio Mano Vai, Fala o Nuro de 1 a 6 Caso É, 4 Pega o 2 Tá bom Ah, mano Ah, mano Ah, mano Não tem um morgo Achando que ele é zoeiro aqui, né Vai Mano O Arcanine É, o Arcanine Mano Gigi Tchau Ah, mano Por que o Dragonite tem um OP, velho? Dragonite é OP É o senhor OP Mano Ele não é lendário, né No desenho, né Ele não é lendário Ele é semi-lendário Ele é semi, né Eu lembro que ele Do farol, lembra? É, aham Lembro mesmo Eu tô bem triste com você, Cássio Só queria ganhar Não é pedido muito Sabias que o Tiranitar foi inspirado Numa Numa Junção do Dragonite com o Com o Kangaskhan? Sério? Aham Nossa E ele era pra ter sido de erva Mas não foi? De erva? Sério? 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 Era pra ter sido Tipo com ataques Tipo vim nessa Aí assim Mano, olha essa coisa Ah, mano Eu tô muito triste com você, Cássio Mas tudo bem, né Galera A vida tem dessas A gente perdeu Um, mas A gente vai ganhar Sim Eu ganhei Eu vou ganhar mais Relaxa, Cássio Relaxa, relaxa Tá bom, tá bom A vida dá voltas O mundo dá voltas Cássio Mas então é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aqui o like O Verde tem o caso ali em trás Olha o caso ali em trás Foi o Staring Ou o Staring Não, mas Na verdade Na verdade A cala dele parece o Poker Na verdade É, não Parece o pior que parece o mesmo Meu Deus Espera aí E olha o Poker aqui, mano Ganda o Poker Chora Ai, ai Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Like, favorito Como vocês tenham achado E é isso aí Fiquem bem Até a próxima Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem